A Rádio Mais Ouvida do País A Rádio Comercial Obrigado Portugal Então bom dia Bom dia Bom dia e meus amigos Eu chamo a vossa atenção para o seguinte problema Neste momento Há desodorizantes que oferecem proteção Durante 48 horas Ok, e então? Isto levanta questões extremamente complexas A sério, isso é admirável Tu identificas questões extremamente complexas Onde os outros não veem absolutamente nada Pois é, mas mesmo assim há quem insista Em não perceber que eu sou muito mais do que uma cara bonita Vasco Então mas qual é o problema dos desodorizantes Que oferecem proteção durante 48 horas? Não estou a perceber Alvanda, eu vou lançar uma primeira questão para o debate Quem compra este tipo de desodorizante É gente assiada Ou é gente porca? Bom, em princípio quem consome produtos de higiene É gente assiada, não é? Exato, mas porquê que uma pessoa assiada Precisa de 48 horas de proteção? Em princípio uma pessoa assiada não passa mais de 24 horas Sem tomar banho Pois esta matéria é complexa Pode haver quem mesmo tomando banho todos os dias Sei lá, gosta da sensação de segurança De poder estar impecável um pouco mais para além disso, não é? Está bem, mas 48 horas é exagero Se fosse 25, 26 horas só para prevenir algum atraso Agora 48, não, não E isto permite aproveitamentos abusivos Na medida em que camufla a javardeira Vamos supor que eu estou a falar com uma pessoa que não cheira mal Fico sossegado Porque julgo estar na presença de um indivíduo que é assiado Mas a verdade é que com estes desodorizantes Essa pessoa pode estar sem tomar banho Há 47 horas e meia Olha, então e o que é que o cidadão pode fazer? Oh, Wanda, isto tem que ser resolvido com medidas de fundo Não são as pessoas isoladamente que vão resolver o problema Isto tem de haver... A minha proposta é esta É um organismo do Estado que combata Esta badalhoquice encapotada Esta quê? Badalhoquice encapotada, Vásca Não há outras pessoas Não é isso? É isso E como é que se pode combater isso? Através de fiscais Que cheirem pessoas Boa ideia, sim E detectem quem é que não tomando banho Anda a cheirar como se tivesse tomado Têm de ser profissionais altamente especializados Provavelmente oriundo da área dos vinhos Ou dos perfumes Portanto, enologia Porque tem que ser gente treinada Para distinguir fragrâncias Quem fosse apanhado Não podia comprar mais desodorizantes daqueles É muito simples Porque não abolir completamente a venda destes desodorizantes Que protegem então durante 48 horas Porque uma pessoa pode comprar estes desodorizantes de boa fé Eu compro Porque gosto de sentir que se for raptado durante 48 horas Mesmo assim estou impecável Porque os raptores não costumam deixar fazer higiene pessoal Ficas só atado a uma cadeira numa cave Foi o que te aconteceu quando foste? Não, nunca Mas eu sei como é que é Eu tenho visto como é que é E sei como é que é E mesmo quando há ducha Não deve haver gel de banho Porque eles não compram Não há um bandido Que fique especificamente incumbido De garantir os produtos de higiene Para o sequestrado Por acaso é uma coisa que eles deviam melhorar Mas estava um gel Talvez um exfoliant E um bom shampoo neutro Para todos os tipos de cabelo Atenção A não ser que eles se informem Acerca do tipo de cabelo do sequestrado Com antecedência Ou então compram lá vários Para sequestrados De cabelos oleosos Cabelos secos Cabelos normais Olha Mas porquê que tu queres estar impecável Durante o sequestro? Epá, gosto de causar boa impressão Não faz sentido Eu se for raptado Quero tresandar Que é para os cães da polícia Me cheirarem mais depressa Isso não funciona assim Os cães da polícia Vão à procura do teu cheiro Não é de mau cheiro Neste caso é igual Epá, eu não admitia Bom Não me façam falar Sobre shampoo seco Shampoo seco Ah, lavei a cabeça Não, não Espalhaste pó Espalhaste aí pó Isto é verdade É até ser É Outro escândalo Os assuntos que interessam Os assuntos que interessam E aí Legenda por Sônia Ruberti